Fala rapaziada do nosso canal, mais um papo de rota pra vocês Cara, hoje é um dia muito bacana Por quê? Porque nós estamos recebendo um cara aqui diferenciado E eu vou falar pra vocês, a gente já comentou em outros papos de rota aqui Que às vezes tem policiais que não tem tanta visibilidade, repercussão na rede social e tal Mas que são as verdadeiras lendas e eu tenho orgulho de falar Que o então Sargento Fernandes, Sub-Fernandes, hoje Tenente Fernandes Tá aqui com a gente no Papo de Rota, um cara que trabalhou Vocês vão conhecer a história desse cara hoje, quem ainda não conhece A quantidade de tempo que ele trabalhou na rota, no serviço operacional, em Jundiaí, no interior É uma das maiores referências de patrulheiro Não sou eu que tô falando não, viu? Vai lá na Avenida Tiradentes 440 Vocês vão ouvir falar do Sargento Fernandes, um cara espetacular Por isso, senhor Tenente Fernandes, é uma honra receber o senhor aqui Por toda a sua história, obrigado por aceitar o convite Pode ter certeza que hoje é um dia especial pro nosso canal aqui Obrigado pelo convite aí, meu irmão Bom, primeiro lugar, a honra é minha, né? Eu vou ter uma frase de uma amiga minha Ela é secretária de Educação lá em Jundiaí Vou fazer um prazo, né? É um prazer, ela costuma falar assim quando ela chega nos lugares É um prazer inenarrável estar aqui junto com vocês, né? Vasti Ferrari, isso aí é um homenagem pra vocês, essa frase, né? A honra é minha, né? A responsabilidade é maior, por quê? Porque já veio tanta fera aqui, né? A gente costuma falar, né? Os bichão de rota vêm aqui Que quando você vai falar depois desses caras A sua história, na verdade, vai acabar ficando Passando o que em branco Foi assim, pô, vou despercebido Porque os caras têm 200, 300 ocorrências, né? Então, o trabalho hoje, a conversa hoje é um pouco até mais difícil Porque quem fala depois de alguém Que realmente já fez um trabalho também exemplar, né? Mas obrigado pelo convite Eu agradeço Valeu, Fernandes Agradeço por ser lembrado Que é isso, sempre Falou de rota, você, como eu falei Uma das referências do cara que é sempre lembrado E aqui é um bate-papo bem informal Mas eu queria que você falasse pro pessoal Quando que você falasse Pô, eu quero entrar na polícia, quero ser policial Quando que isso aconteceu com você? E que ano foi? Pra galera entender Eu já ouvi, né, essa pergunta Várias vezes aqui no seu canal Algumas vezes As pessoas têm algumas histórias comuns Outras diferentes A minha Deve ter outras pessoas com essa mesma finalidade Eu servi o Exército E quando eu servi Nós temos que entender que o militarismo do Exército É diferente do militarismo da Polícia Militar O que acontece? Falei, pô, saí do Exército Falei, não quero isso pra mim Não é isso que eu quero, não Eu fui trabalhar na empresa privada Um amigo meu em comum Me convidou Moro em Jundiaí Interior de São Paulo 60 km da capital Vou estar indo pra São Paulo Vou fazer a inscrição em 1985 Pra Polícia Militar Vamos comigo? Falei, não, não vou, imagina Não quero mais isso aí Já servi Já ralei muito, né? Sofri muito lá Porque lá no Exército Porque lá no Exército era ralo Condicionamento físico e etc Falei, não quero Não, vamos comigo, vamos comigo Me convenceu Eu acabei vindo Na época no Panelão Cruzeiro do Sul 260 As inscrições antes eram todas feitas lá Os exames, as provas As provas, tudo lá Tudo por lá Moral da história Eu acabei passando no primeiro concurso E ele não Óbvio que na sequência ele passou No segundo ou terceiro concurso que veio É, seguinte E eu acabei entrando Não conhecia nada da Polícia Militar Comecei a conhecer O que que era a Polícia Militar E as suas funções É, logo no começo da Do curso de formação Foi daí que Realmente Quando eu conheci E vou te contar mais pra frente, né? As várias facetas da Polícia Foi onde eu me identifiquei Aprendi o que era bombeiro O que era policiamento rodoviário Mas quando falaram Ó, comando e policiamento de choque É isso Primeiro batalhão Segundo batalhão Falei, é pra lá que eu vou Primeiro batalhão de choque Dali Nasceu a minha A minha vontade mesmo Minha Minha garra de servir na rota Ô, Fernandes E no Exército Que ano que você serviu o Exército? Servi em 83 Foi na transição Foi na época da Das manifestações Direta já Então Era prontidão direto Condicionamento Nós não íamos pra casa E foi uma fase muito difícil, né? Porque a transição do regime militar Pro governo civil Foi difícil Era a intenção, né? Dos militares entregar o poder Mas As manifestações nas ruas Eram constantes, né? Entendi Então, constantemente Nós estávamos em quartel Escala Três, quatro dias Dentro de quartel Escala Final de semana Foi uma fase Muito difícil E a escola Você foi lá Prestou a prova Passou Fez escola onde? Pirituba? Já tinha Pirituba ou não? Tinha Pirituba estava Começando Começando Estava começando As pessoas até brincam, né? Que quem serviu lá Fez escola primeiro Fez mais serviço braçal Do que pro policiamento Propriamente dito O sargento Galesco Veio aqui Ele falou assim Não, nessa época Pirituba formou muito oficial Ele falou Oficial pintor Oficial carpinteiro Oficial Ah, eu dei risada Exatamente E a sua escola foi aonde? Como eu não escolhi Eu fui Por inonia Trabalhar no CPTRAN Policiamento de Trânsito Que era na Fran e no Peixoto Próximo ali é a entrada da USP Certo Ali no Butantã Como o prédio era pequeno A parte teórica Era feita ali no Butantã Mas toda a parte operacional E o ralo Propriamente os treinamentos Era feito em Pirituba Então nós saímos Do Butantã E íamos para a Pirituba Fazer treinamento Aula de tiro Tiro, condicionamento E assim por diante Pegou bem o início então Dessa fase de Pirituba Acho que a Pirituba começou Comecinho dos anos 80 Na 82 Acho que 83 No máximo 84 Eu entrei em 85 85 Fez a escola Como é a primeira unidade Que você foi trabalhar? Trânsito Ficou no trânsito mesmo? Não teve jeito Não teve Deixa eu falar uma coisa Você Fernandes Eu não sei você Mas lógico Se você trabalha no trânsito Acho que era Uma obrigação De quem trabalhava lá Mas eu não tenho Aptidão Eu tive a matéria Na academia Estudei Passei na prova Mas você fala assim Você já fez uma multa? Não sei fazer Nunca fiz uma multa Eu vou te contar E detalhe Agora eu posso falar Algumas Vezes que eu Que eu acabei Entre aspas Prevaricando Por que? Cara Eu abordava os caras Na periferia de Osasco E tal Aí eu Às vezes um tiozinho lá Sem documento Documento atrasado E tal Eu falava Caraca O cara Via que o cara Era trabalhador Às vezes o cara Feirante 4 e meia da manhã 4 e meia da nossa índola Trabalhador Sinto muito Não estou nem vendo Vai com Deus Bom trabalho Não tem jeito Inclusive tem um vídeo Recentemente Na época o Elia Júnior Saia muito com a gente Lá na base Na rota E na rota Era a mesma coisa Aos amigos ali Aos inimigos Seguros dali Então quando a gente Abordava Trabalhador Era exatamente Documentação Atrasada O cara está sofrendo Ralando Para pagar Uma prestação De um carro Para pagar um IPVA Você vai abordar Ainda vai guinchar o carro Não vai com Deus Cuida da sua vida E uma dessas vezes O Elia saiu com a gente Tem até uma abordagem Eu abordei um rapaz E na hora ali Eu vi que era um Trabalhador O pai dele Era se não me engano Empresário E estava próximo E a pessoa estava Sem documentação Na época Após constatar Verificar Também não pode Abraçar essa ideia Constatamos realmente E falamos Vai com Deus Quando eu postei O Elias postou Esse vídeo Um monte de comentário Pô A rota realmente Não é só pegar bandido Tem um lado humano É como as pessoas Reconhecem E na rota A gente aprendeu um lema Não sei se foi assim Na sua época O calataz Ou ganha um amigo Ou prende bandido Exatamente Na abordagem Já era assim Na antiga Já né Fernandes Na verdade A frase foi mudada Um pouquinho Ela ganha um amigo Ou o ladrão Acaba Exatamente Mas então Para não Ou o ladrão vai para o saco Ou a rota ganha um amigo Exatamente Para as pessoas Não ficarem também Forçando muito Então prende um ladrão Mas na verdade Lá atrás O lema era outro A abordagem Ou ganha um amigo Ou o ladrão vai para o saco Hoje é Ou ganha um amigo Ou prende um ladrão Para ficar mais aceitável É Puta foda Até na rota O politicamente correto Chegou Deixa eu te falar uma coisa Aí você ficou no trânsito Quanto tempo? Um ano e meio Um ano e oito meses E daí já para a base Na escola de formação Quando eu comecei a conhecer Acho que nós tínhamos Na época Uma matéria Que dava uma Uma geral Fazia um Um resumão Do que era a polícia militar Sim Quando realmente Eu descobri ali Que tinha o tal Do comando de policia Médio de choque E a rota Eu falei já na escola Meus amigos até davam risada Falei pessoal Eu vou para a rota Imagina Você não vai Na formação já falava Já falava para os caras Já falava para os meus amigos Mas assim Fernando Deixa eu te falar uma coisa Toda escola de soldado É normal O cara que é aluno Fala assim Eu quero servir na rota Eu quero servir no COE Eu quero servir no Tático Eu quero servir E o cara fala Fala e fala Daí quando o cara Se forma Você vai ver o cara Já vai diminuindo Aquela vontade Daqui a pouco O cara está Acomodado Já não quer Veja bem Eu queria Mas Já viram funcionário público Mas não Eu mantive Eu fui trabalhar No trânsito Ali na Gia Lopes Atrás do cemitério da Consolação Fiquei um ano e oito meses Ali trabalhando Para você ter uma ideia Todo mundo que chega Pega sempre os piores horários Os piores serviços Então comecei a fazer Policiamento a pé Odiava fazer multa também Fazia só o essencial Rapaziada Todo o nosso respeito aqui Os policiais do Comando de Policiamento de Trânsito Exatamente É que eu não Fiz muitos amigos lá Mas não era do meu Da nossa sóciação Sim, sim Eu pelo menos Não é o que eu sei Sabia fazer De melhor Eu acho que é importante Até porque Às vezes a polícia O próprio trânsito Vai a bordo Um ladrão Ladrão Um 5x7 Já roubou Fez Aconteceu E latrocínio E o cara Não tem como prender o cara O cara vai lá Você está aqui com Tome caneta E aprende o carro Dentro dos limites Da lei Então Trânsito Não existe preconceito Pelo contrário Tem Até Eu valorizo muito Quando eu fui trabalhar Na viatura Eu e mais um outro Ele era cabo O que nós fazíamos? Quando o nosso horário Estava nil Naquele momento Que não tinha ocorrência Para nós atendermos Nós ficamos Copiando Corujando As viaturas Do policiamento De área Como ali era Central Era 10º Só copia na rede Do 13 Do 13 Tático passava Viatura de ocorrência De roubo Nós íamos Viatura Um monte de viatura cinza Do policiamento Só tinha uma viatura amarela Ah, a viatura era bem Característica Era amarela E aí nós descíamos lá Eu e esse cabo Fazíamos a abordagem Encostávamos na ocorrência Do décimo terceiro Do sétimo Que ali era divisa E ficava principalmente No serviço à noite Tático, móvel Trabalhava mais à noite Passava com brevidade Sirene ligada Nós acompanhávamos No começo Todo lugar No começo Depois que acabou Conhecendo Sabia realmente Qual a vontade Conheceu a pessoa O policial militar Que se encontrava Atrás Aí já ficou tudo amigo E quando Nós nos íamos Eles mesmos já chamavam Que legal Uma vez Eu estava na consolação Deu uma ocorrência De roubo Ali nos jardins Era até fora de área Nós estávamos indo pra lá Encontrei uma viatura Da rota Aí a viatura da rota Passando um milhão Sirene ligado Os caras Ô Steve O que está acontecendo? Curiosidade O patrulheiro de rota Ele tem que ser curioso Falei Não, ocorrência ali Na rua tal A ocorrência de roubo Comandante Eu não lembro Se era um oficial Se era um sargento Cobrou do copom O copom realmente Passou o endereço E nós fomos pra lá Chegou A viatura amarela A viatura da rota Na ocorrência Ela era que a reuniu Não era Não era Uma ocorrência de roubo Não lembro agora O que aconteceu E estava a minha Viatura amarela E a viatura da rota A noite ali Nos jardins ali Onde tinha ocorrência De gravidade Eu queria estar ali Aí um ano e meio E daí de lá Você foi pra onde? Já foi pra rota Depois disso aí? Foi A minha ida Pro batalhão Tobias de Guerra Rapaziada Se você puder ajudar As pessoas Sem querer nada Em troca Faça Porque aí o recompensa vem Estava no patrulhamento A pé Na Praça da República Um sábado de manhã Aí chegou um rapaz Um senhor lá Um senhor não Que era novo ainda Estava com problema Me pediu uma ajuda Não lembro agora o que era Eu ajudei Fizemos aquele P5 Quando acabou Falei Senhor está tudo certo aí Até logo Estamos indo embora Eu era soldado Ele falou Polícia Chega aí Eu falei Polícia né Que jeito estranho de falar Assim né Paisano Falar um civil Falei Pois não Eu falei Parabéns Muito obrigado Parabéns por sua atitude Eu sou o primeiro Tenente Orlando P1 da rota Falou com o homem certo O cara que curte P1 pessoal É o Recursos Humanos É o cara que Que aceita Quem entra Pra rota Quem vai E aí Tenente Orlando Olha isso Ele falou assim Ah você está brincando comigo Por que você não falou Eu não estava te testando Mas eu estava olhando A sua atitude Sua postura Eu falei Era o senhor mesmo Que eu queria encontrar Como assim Você me queria me encontrar Porque eu quero ir pra rota Você está brincando Eu quero ir pra lá Como é que eu faço E naquela época Não tinha sistema eletrônico Não tinha computador Nada Era tudo num livro Você ia no batalhão Colocava seu nome Ou era convidado Voluntário Voluntário Colocava seu nome E aguardava lá Ser chamado ou não Uma investigação prévia Falei Então vai semana que vem Me procura Lá no P1 Lá no RH Segunda-feira Bateram na porta Lá Falei pro Tenente Orlando Soldado Fernandes Pronto Fui até o P1 Falei com ele Falei se quer vir pra cá Falei quero Coloquei meu nome no livro Passou um mês Um mês e pouquinho Nada Estava ansioso Voltei lá Falei Pô Tenente Daí Ele falou assim Mas viu Fernandes Você quer vir pra cá Lógico Eu estou vindo aqui duas vezes Isso que é a minha vontade Tá bom Vai pra sua unidade E aguarda Ah fato Passou mais um mês O capitão me chama Na companhia Ó tem um ofício pra você Se apresentar lá No primeiro choque Falei você tá brincando Muito obrigado Tenente Orlando Hoje deve ser coronel Foi esse homem Que me levou A primeira vez Pra rota Primeiro batalha Autobus de guerra Tenente Orlando De uma atitude De uma ação Que eu fiz Sem querer nada em troca Nem sabia que ele era O oficial da polícia militar Na época Atendeu bem a população Como o policial deve fazer Ele tava com um problema Não lembro se com o seu veículo Eu acabei ajudando Em determinada ação Mas também teve a atitude Da sua parte Porque se o polícia Patrulha de rota Tem que ter atitude Tem que ter iniciativa Se o cara Tem vontade Mas chega É o senhor mesmo Que eu queria falar Exatamente Porque na época Pra um soldado recruta Ter uma postura dessa Não é Exatamente Não são todos Pelo contrário E foi assim Minha ida pra lá E a chegada lá Pessoal Já que a gente tá falando De chegada na rota Vocês estão vendo Um monte de recorte De jornal Que são as ocorrências Do Tenente Fernandes Então fica aqui Assista o vídeo Ele vai contar Eu tô lendo aqui Acusado de tráfico De drogas Morre em confronto Com a polícia Tem várias ocorrências Várias Várias Vocês não tem noção Quem é o Tenente Fernandes Patrulheiro de rota Antigo E as ocorrências Que ele vai contar aqui Mas Tem uma pasta Que é a pasta de rota Que antes do policial Ir pra rota Hoje em dia Não sei como é que era Você vai falar como é que era Hoje em dia Ele imprime Mapa Onde ficam os DPs Canção do batalhão A parte histórica Histórica Que é importantíssima História do batalhão Pra vocês terem uma ideia O arquiteto Que fez o projeto Do batalhão Tobias de Guerra Foi o Ramos de Azevedo O mesmo que projetou A Pinacoteca O Mercado Municipal Teatro Municipal Então o patrulheiro de rota Ele tem que estudar a história Quais foram os confrontos Que o batalhão Tobias de Guerra Participou Guerra de Canudos Os monumentos Que tem o contexto histórico Que ali é a história viva Da cidade de São Paulo Do estado de São Paulo Do Brasil Do Brasil Porque todos esses levantes Na época Do Dom Pedro I Do Dom Pedro II Eu estava falando Com o Coronel Racorte Até esses tempos Todos os levantes Do Brasil O primeiro batalhão Tobias de Guerra Que antes O batalhão Tobias de Guerra Era outro nome Primeiro batalhão De caçadores Todos os levantes O nosso batalhão Ele participou Incrível Todos Revolução de 1924 Revolução de 1932 Guerra de Canudos Farroupilha Também Todos Todos os mais importantes O herói símbolo Da polícia militar O capitão Alberto Menjúnior Era um policial Lá do batalhão Quando teve a fatalidade De ele morrer Foi morto pelas tropas De Lamarca Quando eu cheguei Em 88 Pelas tropas não Pelos guerrilheiros Vagabundos É que muitos deles Hoje estão aí Tem gente que virou Até presidente da república Não vamos falar nomes Quando eu cheguei lá Em março De 88 Na rota Na noturna Que era o batalhão Que fazia o policiamento A noite Tinha um cabo Aos antigos Primeiramente mandar Uns abraços Aos meus mestres Professores Araújo Araujão O Ney O Ney O Salles Ney Mato Grosso Gilção Me perdoem Mas se não me engano O cabo sobrinho Era da noturna Ele fez parte Do Eu vou até depois Retificar Mas ele fez parte Do pelotão Do Lamarca Do Lamarca Do Alberto Mendes Júnior No Vale do Ribeira E como Acabou de falar O Mendes Júnior Foi um tenente Do nosso Batalhão Óbvio Que os policiais Também eram Do nosso batalhão Quando eu cheguei Em 88 Tinha um cabo Ainda lá Então Eu tenho um orgulho Muito grande De ter conhecido A história viva Poxa vida Do Brasil Do Brasil E dessa história Dos guerrilheiros Deixa eu te perguntar Você trabalhou com Com as lendas Da rota Pô Conheci bastante Casa de Deus Você chegou lá em 80 Março de 88 Março de 88 E aí Fernandes Como é que foi A chegada na base Chegou a base Que a gente fala É a base a guiar Na rota Chegou na rota Como foi o estádio O pessoal falou Soldado Fernandes Vem cá Estendendo o tapete vermelho Nada Desacreditado Seja bem vindo Senhor Fernandes O que vocês veem No filme hoje Né Esse filme do Bop A realidade Era lá atrás Né É porque que você veio Ninguém pediu Pra você vir E daí Pra frente Né Pô Os caras tinham Combatido os guerrilheiros Né Então Não podia acreditar Ninguém Aquela história Do patrulhamento Com o vidro aberto Né Era pra observar Porque em tempo de chuva Naquela época Os vidros Não eram tão preparados Podiam ficar nublados Mas não tinha Condicionado E Quando você para a viatura Fecha o vidro Pra quê? Porque na época Os guerrilheiros passavam Realmente jogavam bombas E granadas Dentro da viatura Então tem todo Tudo tem um porquê Tem uma explicação E deixa eu te falar uma coisa Só pra pessoa entender A rota Ela é uma modalidade Do patrulhamento De patrulhamento Que foi criado Dentro do batalhão De caçadores Que virou o batalhão Tobias Jéguiar E quando isso aconteceu Em 1970 Criou-se essa modalidade De patrulhamento Porque a guerrilha Que era rural Ronda bancária Passou a ser uma guerrilha urbana Assalto a banco Assalto a banco Muito roubo a banco Sequestra Que vocês acompanharam Na história Aí a PM A polícia militar Na época Força Pública Falou Temos que criar Uma modalidade De patrulhamento Pra coibir os assaltos A banco Que estão acontecendo Em sua maior parte No centro Porque as agências A maior parte das agências Ficavam concentradas No centro velho No centro velho Então vamos pegar Calma Vamos pegar o batalhão Tobias Jéguiar Que fica ali Na Tiradentes Está bem localizado E aí começou a chamar Os caras Quem já serviu As forças armadas Paraquedista A rota A rota Foi uma tropa Criada Para ser uma tropa De combate Primeiro combate Ah e como vai chamar Ah vamos chamar Rondas Ostensivas Tobias Jéguiar Criou-se a rota Começou na verdade Como Ronda bancária Para coibir Os roubos a bancos Que na verdade Financiava a guerrilha O término Com o término Da guerrilha Com a morte do Lamarca E os guerrilheiros presos Eles entenderam Que esse nome Que esse tipo de modalidade Não tinha mais sentido Ronda bancária Então ficou Rondas Ostensivas Vamos deixar Esse pessoal Só fazendo umas Rondas Ostensivas No centro de São Paulo Tá bom Rondas Ostensivas De onde? Lá do Tobias Lá do Tobias Jéguiar Ronda o que? Ronda ostensiva Lá do Tobias Lá do Tobias Jéguiar Rondas Ostensivas Então Rondas Ostensivas Ronda ostensivas do Tobias Jéguiar Caraca Começou aí No término Da guerrilha Que começou-se realmente A vincular esse nome Rota Rota Mundialmente Temida a rota Temida a rota Exatamente Mas começou Tudo tem um porquê Tudo tem uma história E aí Fernandes O estágio Chegou lá E aí você viu O que você quer aqui Garoto Garoto né Recrutinha Do trânsito Sabia fazer Putz tem mais essa Nossa Eu sofri Também deram mensagem Nós começamos Eu sofri Quando eu cheguei Cartão de visita Do quartel Era a guarda Você Entrava Ia pra guarda do quartel E quando também Ia sair de alguma maneira Ou por bem ou por mal Guarda do quartel Pra que? Na entrada Pra que você conhecesse Todo mundo A entrada ali Todo mundo passa por ali Porque é um prédio Quem conhece O Tobias Jéguiar É uma entrada única Então todos os policiais Pra você conhecer Todos os policiais Que você ia trabalhar Fiquei acho que Uns três a quatro meses Na guarda do quartel Até aguardando A oportunidade do estágio E aí sim Quando surgiu Dividiu-se Cinco, seis policiais Pra cada pelotão Fazer o estágio Eu lembro que no meu pelotão Nós começamos a fazer o estágio Em cinco policiais Dos cinco policiais Até metade do caminho Permaneceu Eu e mais um Esse Segundo Que permaneceu Na primeira ocorrência De resistência Ele olhou Falou assim Pô, isso aqui não é pra mim Não E pediu também pra sair Pediu até a transferência Do batalhão Resistência pessoal Resistência seguida de morte A ocorrência de troca de tiro É Troca de tiro Quando ele observou A primeira ocorrência De troca de tiro Eu falei Isso aqui não é pra mim Isso aqui não é pra mim Pediu pra sair Acabou ficando somente eu Dos cinco estagiários Que nós ficamos lá É rapaziada A gente fala que O processo seletivo Na rota É puxado Vocês acham que a gente Tá exagerando Mas não tá não Eu quando Quando eu comecei a estagiar Como você falou Tínhamos já que chegar No pelotão Com essa pasta Pronta Né E ai de você Se não tivesse Tivesse faltando alguma coisa Ali já Eles entendiam Que você não tinha o interesse Né Não tá interessado Não tá interessado Então Eu procurei Perguntar muito Muito Eu vi as pessoas Mais antigas Eu perguntava Eu era curioso E perguntando Como é que eu faço O que que eu preciso Então quando Eu cheguei lá As pessoas Realmente começaram A notar o interesse Que é um dos primeiros Opa vão investir Nesse cara aí E ai quando você tem O interesse Eles acham Você pô Dá pra gastar uma vela E você estagiou Numa companhia Só rodou todas as companhias Não naquela época Só matutinha Só na matutinha Só matutinha Porque a rota Rapaziada Tem Nessa época Tinha a companhia Matutina Segunda companhia A Vespertina Terceira companhia E a Noturna Primeira companhia Não tinha A quarta companhia De rota Vespertina Que foi criada em 2004 Só não me engano Né Não é isso Então Você já chegou Ficou na matutina E Matutina E quem que eram os caras lá Os braçais mais antigos lá Fernando Você lembra Quem eram os caras Bastante Lembro Um deles que Nossa Ele me atormentava Mas hoje eu entendo Que era de uma maneira Salutar Ele tinha meu bem Mas ele pegava no meu pé E ele era o Joacir Né Joacir Ah o Joacir Boca de guspe Lata na rota Principalmente os mais antigos Todos tem apelido Meu rapaziada Mas E ele trabalhava na comanda Nessa época Tenente dobro Hoje também deve ser coronel Coronel aposentado O que acontecia Normalmente Por falta de oficiais Teve uma época Que só estava tendo Um tenente A tropa A metade da tropa Folgava Mas o comando Trabalhava direto E sempre estava No estagiário Bom Moral Joacir Ah coloca o Fernandes Mas de novo Você está reclamando Não não Sábado Final de semana E no outro Coloca o Fernandes E todas as vezes Ele dava meu nome Dava meu nome E me Ó Eu sofri No nome do Joacir Joacir Arauginho Pedrão Muita gente Qual o Pedrão que é? O Pedro é lá de Campolimpo Não é o Pedro Louco É eu ia perguntar Se é o Pedro Louco Você trabalhou com o Pedro Louco também? Trabalhei também Trabalhei na noturna Ele é antigão de base também O Pedro né? Já Eu cheguei em 88 Diz que o Pedro Ele deve ter chegado Em volta de 80 82 Junto com o Gilson Por acho que 84 O Gilson eu sei que chegou em 82 O cabeça O cabeça né? É O Pedro deve ter chegado Por aí também 82 84 O velho Santinho Trabalhou com ele? Santinho Trabalhei Gente boa Santinho A gente chegou O Santinho Acho que também chegou Um ano Talvez antes de mim Mas eu cheguei a trabalhar Com o Tubarão Caramba Tubarão baita de um polícia É Puta Infelizmente né Tubarão O Serjão O Serjão já estava lá também O Sub Sérgio Que aposentou O Sub Sérgio Era do outro dia Como eu trabalhei com o Dobro O Telhado era tenente Quando eu cheguei na rota Coronel Telhado Tenente Coronel Telhado Era tenente Naquele dia era o Telhada O Luizinho O Zé Paulo Que é o assessor do Telhada Foi meu comandante de pelotão O Luizinho O Major Luizinho O Luizinho Depois o Dobro O Luizinho Veio comandar o pelotão Gente boa O Luizinho Trabalhei com o Luizinho O filho dele Foi um baita sargento O Zé Puta O Zé No Serviço de Inteligência Soldado do José Sério O cara Exatamente Pra você ter uma ideia O capitão O meu estágio Ainda É a média De 3 a 4 Mesmo estágio Dependendo O tempo Que acontece A necessidade Do serviço Em 88 Eu casei Casei em pleno estágio Casamento Estágio O que eu fiz Peguei o convite Coloquei no quadro de aviso Que nós chamamos de Celotex E fui pro pelotão E falei Pessoal Vou casar E todos os convidados Bom Todo mundo Era estagiário Você escolheu o dia do casamento No dia de serviço Então você não quer Que nós vamos No seu casamento Você vai ver só Você vai sofrer Com as consequências E já começou Me apavorar Não rapaziada Não sou eu Tem todo um processo Pra escolher da data Não Você escolheu a data Porque você não queria E aquele apavoro Já começou Bom Moral da história O que aconteceu Peguei o dia do casamento É que rapaziada Não tem noção Do que é ser estagiário Na rota Eles acham que é tipo Um estagiário da empresa Ali que entregou Office boy Meu Deus do céu Que o chefe convida Pra tomar cafezinho Mas tudo tem um porquê Tem Aquela pressão Você está preparando A combatente Pra uma guerra Exatamente Hoje Logo na sequência Eu entendi E eles falavam Pede pra ir embora Ninguém te chamou aqui não Eu falei Imagina Não vou embora Então Seguinte Você vai ter que Eu vou ficar Mas ela também Cacete todo dia Fim de semana Que não tinha ninguém No quartel Aí o quartel Era só deles Imagina Mas fiquei até o fim Voltando a história Do meu casamento Eu fui casar Lá em Jundiaí Estou lá me preparando Morava num bairro Determinado bairro Quem ia me levar Pra igreja Era o sogro Do meu irmão Ele estava um pouquinho Atrasado Daqui a pouco Eu olho na janela Escuto um monte De barulho De sirene Olho pela janela E dá pra ver Uma descida Tem uma descida Pra chegar até a minha casa Uma viatura Um pelotão de rota Descendo a rua Da minha casa O seu pelotão Foi lá Pra te escutar Pra igreja? Eu não acredito Será que não foi Tua esposa Que falou Traz ele aqui Que você vai Não desistir Quem que estava lá O Lago hoje Que o Lago Que fez algumas músicas Que ela pôs Que o Sargento Lago Ser Tenente Coronel também Schenck, Lago Valmir Só gente também Cara que legal Tinha acho que Sete viaturas de rota Na rua da minha casa Com sirene ligada Quando eu saio de casa Ela me arrumou Falei assim É recruta né Você achou que nós Não íamos vir né Vamos sim E o que aconteceu? Eu era estagiado Na sequência O sogro do meu Ele chegou Falei Ele não vai com você não Ele vai com a gente Na viatura Fui com eles Até a igreja Assistiram a missa Do meu casamento No final Fizeram o corredor E respeito Como tem Alguns casamentos militares Foram até A festa O salão de festas Só que chegou Um determinado momento Alguém chegou no meu ouvido E falou assim Vem cá Você precisa vir com a gente Aqui conversar Alguma coisa A gente vai tirar você Meia hora da festa Falei não rapaziada Aqui é a festa Você vai vir por bem No meu ouvido Ou por mal E eu sabia de uma história Que um casamento Uns dois meses antes O senhor trabalhou no bombeiro Lá em Franco da Rocha Tem a ponte ali Fiquei sabendo que uns dois meses Tinha um outro casamento Eu sou um casamento De um polícia de rota lá Eles iam jogar Fazer uma despedida De solteiro Ameaçaram de jogar Ele falou assim A gente vai dar um caldo A gente vai dar um caldo em você No lago Naquela ponte ali perto do bombeiro O que o policial fez? Ele falou Eu não sei nadar Só que ele sabia Só que ele antecipou Na brincadeira Foi lá e correu E pulou da ponte Ele pulou e saiu Do outro lado da margem E o pessoal ficou preocupado Ele falou assim Rapaziada Enganei vocês Bom Ah é? Vem cá então O que aconteceu? Tomou um caldo de verdade Tomou um caldo de verdade E eu fiquei sabendo Essa história Falei Fernando Você vem com a gente Por bem ou por mal? Falei Não rapaziada Eu vou por bem então Vamos lá da história Eu tenho algumas fotos depois Que legal Eles me deram Lógico Me deram um trote Como tem trote de faculdade Um trote saudável Eu aceitei numa boa Depois me deixaram na festa Lá Por recordação Então Uma satisfação que eu tenho É a seguinte O estagiário de rota Com dois meses de estágio Recebi um pelotão de rota De profissionais exemplares No meu casamento E eu morava ainda Em outra cidade Para mim é um orgulho Uma satisfação Marcou né Rota é família né Exatamente Muito legal E aí Fernandes Como foi a conquista Do braçal Naquela época Já tinha também A escolha do padrinho Tinha Quem que é o seu padrinho Está falecido também Velha Estudemos Me contava muitas histórias Da rota Me contava histórias Que naquela época Nem talão abria né A rota era uma tropa Tão especializada Só dava ciência Para o comandante Do batalhão E o comandante geral Ninguém mais né Porque era um serviço Diferenciado Por causa da guerrilha né Sim E eles iam para outras cidades Do estado de São Paulo Afora já naquela época Aristodemos E na época tinha o Dinho Também Tinha pessoas Que ali realmente E quando eu observava Essas pessoas mais antigas Que realmente estavam no quartel Mesmo afastadas Do serviço operacional Eu tinha o interesse Eu tinha o interesse E a curiosidade De perguntar como que era Aprender Sugar conhecimento Sugar conhecimento Bastante isso Aí conquistou o braçal Ficou no pelotão Da matutina mesmo E qual foi a primeira ocorrência De gravidade Que você lembra Na rota Como o meu estágio Terminou já nomeado Final de 88 Em razão Que o meu afastamento Do casamento No ano seguinte Que realmente Em 89 Que começou realmente O meu O meu policiamento O meu foco mesmo Não que em 88 Eu não estava Não estava focado Março de 88 Foi a minha primeira ocorrência 89 89 É um ano depois Que eu cheguei lá O que foi Você lembra? Lembro Lembro até a equipe Era eu O Jacos O Soma Um excelente motorista O Geléia O Valmir Ele estava acima do peso Mas era um profissional Enxergava tudo Matutina Nós estávamos recolhendo Ali perto da Carlos Caldeira Perto da subida Da Estrada Top Sirica Já vindo embora Poxa Mais um dia Que vai passar em branco E esse Geléia O Valmir O Semar Fechado Parou um carro Do lado Ele ficou olhando Patrulha de Rotsab O motorista Já deu todos os sinais Que alguma coisa Estava errada Ali A documentação A falta de habilitação Deu uma travada Ali A hora que viu a barcona Cinzenta Travou Veraneia Era veraneia Era A10 ainda Aquelas mais antigas Antes da veraneia O que aconteceu? O veículo Era para o de roubo Era carro roubado Para o cara de geral Mas eles tinham Acabado de fazer o roubo Mas não constava ainda Bom Chefe Não leva dúvida Para casa Vamos dar uma olhada Nesse carro Pronto para ir embora Já Final de E patrulha de rota Você sabe como é Que é Sai as 18 17 17 50 Se observar Alguma coisa Que acontece Vai Vai Recolhendo Bom Deu outra Veículo Deu fuga Perseguição Quando ele Tomar Tomar atitude Mas Eu era inexperiente A partir Da minha primeira Ocorrência Das minhas atitudes Que eu fiz Até observando Algumas coisas Como o policial Que era mais antigo Entrou comigo Que eu ouvi Depois nos bastidores Dali eles começaram Já A ganhar o respeito Ali E foi E na sequência Depois de um mês Ali Não tinha pro ar Não tinha Afastamento Pessoal pro ar Criaram depois de um tempo O policial Troca tiro Afasta ele Ele faz um teste Um exemplo psicológico Pra ver se ele ficou abalado Ou não Depois Se No teste Psicológico Lá Acusar que o cara Tá com Estresse elevado Tudo que o policial Tem mesmo Estresse elevado Aí ele fica afastado Um mês E faz um O que chamava Antigo pro ar Agora PA PM Que o cara Passa um mês Tendo Aula dinâmica De grupo Com os psicólogos Aliás Quero mandar um abraço Pra todos os psicólogos Do antigo KJ Não sei como é Que é o nome Agora Mas em nome De todos Que eu tive o prazer O privilégio O Major Kitsua Kitsua O oficial de rota Patrulheira Coronel Leandro Também O oficial de rota Leandro Tinha um Capitão Lá Eu não vou lembrar O nome dele Agora Cara que eu Bom E todas As soldadas Cabos Sargentos Psicólogos Que trabalhavam Um trabalho Fantástico Tinha um capitão Da turma De nove e meia Que é pastor Inclusive Um cara espetacular Trabalhando na corrigidoria Depois foi pra lá Era um cara que E pra nós Dava aquela Relaxada Sai um pouco do foco Na verdade Nós não queríamos Quando você Colocava o pé lá dentro Os primeiros Pro ar Os caras falaram Que era castigo Ficava quatro meses Chuta pombo Que falava Na praça da Sé Tirava o patrulheiro Do serviço operacional Aí criou-se aquela fama Aquela coisa negativa Do trabalho Dos psicólogos Que eles Faziam o teste psicológico Só que depois Até aguardar a reavaliação Tinha que fazer O policiamento a pé No centro Da praça da Sé No centro de São Paulo E ali Tinha horário pra entrar Tinha horário pra sair Naquele sol Que castigava A todos nós E realmente ali Criou-se uma imagem negativa Desse trabalho Que depois Fizeram toda uma Uma melhoria E realmente Todos eles lá Têm nosso respeito Hoje Eles fazem um trabalho Fantástico Então As primeiras turmas Do pro ar O cara ia lá Tirava o cara Do operacional E colocava o cara Pra chutar pombo Na praça da Sé Então não tinha Um acompanhamento Do psicólogo Alguém pra Dar uma palestra De educação financeira Por isso Como é hoje E eu entendo Que a saúde mental É uma das coisas Que Assim Que o pessoal Do antigo KJ Não sei como é o nome Agora PAPM fazia Faz muito bem Cuidar da saúde mental Do policial Só que antigamente Não era assim Tira o cara do operacional E mete o cara de castigo No pop A mentalidade Na verdade Era essa Afastar Do policiamento Pra que ele não se envolvesse Novamente Em outra ocorrência E quando eu falei Dessas ocorrências Nessa época Não tinha Então o que acontecia O policial se envolvia Trincava no serviço Seguinte Se não tivesse uma folga Do comandante pelotão Ou de alguém Pra ficar em casa Porque as vezes Acabava passando do horário Acontecia do cara Trocar tiro num serviço E num serviço seguinte Trocar de novo Várias vezes Várias vezes isso Muita residência Porque não tinha Essa preocupação Por isso que Os policiais Mais antigos Têm uma quantidade Enorme de ocorrências Hoje Esses policiais Que estão entrando hoje Eles não vão chegar Ao número de ocorrência De Magalhães Nossa Do Jesus Caraca O Jesus O Jesus é o mineirinho Mineirinho Esse é uma lenda também O próprio O Oliver Que sabe O França Cabeção O França Cabeção Lá de Santo André Também faleceu Faleceu recentemente O França Mas o Magalhães Pessoal É duro a gente falar O que foi o melhor Patrulheiro É o nosso Mas pra quem Pisa no Batalha No Tobias de Aguiar É meio que um consenso É a lenda É a lenda Cabo Magalhães A lenda O cara que Ensinou Muita gente A ser patrulheiro De rota Inclusive Todos os oficiais Que chegavam novos Na base Estagiavam com ele Faziam questão De que o Magalhães Fosse Queriam trabalhar Com o Magalhães Que o Magalhães Fosse o banco de trás O próprio Jesus O mineirinho Então tinham policiais Lá que realmente O próprio Telhada O Conte Todos os oficiais Que chegavam lá Eles trabalharam Todos com o Magalhães Todos eles Você chegou a estagiar Com o Magalhães Trabalhar com ele Não O Magalhães Era do outro Pelotão Mas era da mesma época É da mesma época Cheguei a pegar o final dele E como é que era o respeito Pelo Cabo Magalhães Dentro da roda O Magalhães Ele era Como nós estávamos falando Ele era o nosso ícone Era humilde Humilde Cara, é isso que eu fiquei impressionado Era um cara Exemplar Super educado Olha isso, cara Falava calmo Falava que ele escrevia Muito bem Muito bem Muito, muito E todo mundo Não era só o lado De ser um excelente profissional Era uma excelente pessoa Entendeu? E outros, né? O Leite Também faleceu recentemente O Zé Dedan O Zé Dedan Você falou de Santinho Então eu tive a honra De trabalhar com Chegou a pegar também O final de alguns deles Profissionais exemplares Eu peguei assim Pelo amor de Deus Eu peguei o final Dos caras Que foram alunos Desses caras aí Pô Pelo amor de Deus Eu na verdade Pessoal Eu falo assim Não, eu trabalhei Com o Fernandes Eu trabalhei com Com o Sargento I Eu trabalhei com esses caras Entendeu? Então trabalhei assim Tive contato Porque o Fernandes Já tava também, né? Fernandes Já tinha saído da base Daí voltou Saí três vezes e voltei E é assim Quando a gente sai E fica louco A gente vai falar Já vai chegar nessa fase aí Aí você começou a ganhar O respeito do pelotão Você vai falar Esse cara é diferenciado Tanto é que em um mês Nós acabamos Tendo uma outra Outra ocorrência Aqui na Zona Norte Uma travessa ali A Roberto Pirani Uma travessa da Roberto Pirani Não é Fugiu o nome agora Uma travessa da Inajá Um veículo também Pro de roubo E na troca de tiro O indivíduo tentou a fuga Entrou num parque Quase atropelou Algumas crianças Estavam brincando Naquela vontade Da fuga E na troca de tiro Depois ele estava Com os documentos Dentro do carro Porque normalmente Os marginais Eles não tem documento Dá um trabalho enorme Para você levantar Identidade Ele tinha uma ficha enorme Ele devia ter Acho que mais de cem processos Ele estava procurado Então realmente Ali nós entendemos Ele não queria realmente Voltar para a cadeia Ele tinha quase cem anos Para puxar Foi para tudo ou nada Exatamente Aí o espertão Que ele faz a tira Nos policiais de rota Aí Policial de rota O patrulheiro de rota Como eu já falei É uma tropa Que foi criada Com sua Cerne aí Uma tropa Para enfrentamento Defesa da sociedade E foi preparada Para o confronto É o cliente que escolhe Rapaziada Exatamente Ele escolheu trocar tiro Ele teve o que ele mereceu Porque na verdade A maioria das pessoas Que passaram pela mão da rota A maioria foram presas Nossa O percentual é A minoria É um percentual muito pequeno Que na verdade Das pessoas Que é o enfrentamento Então é isso E depois dessa ocorrência Aí realmente O pessoal entendeu Que Eu dava muita sorte Bastante Muita sorte Pé quente Que a gente chama Para a ocorrência Na verdade Além do seu pé quente Você tem que Estar atento Porque As coisas Acontecem na sua volta Você tem que estar atento A todos os detalhes Porque as coisas Estão acontecendo Qual foi a ocorrência De rota Que você falou assim Caraca Essa ocorrência Eu tenho orgulho São várias Mas assim Uma que Chama as crianças E fala Puta Essa ocorrência Foi Billy Eu tive Uma delas Agora Uma das vezes Que eu fui embora Eu Me marcou Porque A vítima Era um policial civil Eu saí O ataque Teve um ataque As forças de segurança Em 2006 Dia das mães Foi em maio Dois meses Antes Eu me envolvi Numa ocorrência De resistência Eu estava na Vespertina Estava patrulhando O Alba Na zona Sul Alba A Elba É na leste E o Alba Na Santa Catarina Falei Como eu dou sorte Estava na rua de baixo Estava na comunidade Do Alba Deu uma ocorrência De roubo Estabeleceu Na rua de cima Vinda Santa Catarina Foi só entrar Primeira direita Primeira direita Já estava Em cima da ocorrência O que aconteceu? E onde também Que eu falo outra coisa O treinamento Aquele treinamento constante Chegamos perto do estabelecimento Uma pessoa Um homem Correndo com uma arma na mão O roubo O indivíduo correndo com a arma na mão É o bandido Olha a situação de estresse Que a gente acaba Bom Para que a polícia Para que a polícia Ele viu a viatura de rota Você jogou no chão Sou polícia Sou policial Como é que eu vou acreditar No cara Numa coisa de roubo De gravidade Estabeleço comercial O cara falando para a gente Nós estamos com a viatura Do estado Armados Nós estamos identificados O que nós fizemos Identificamos rapidamente Foi constatado Que ele realmente Era policial Mas e aí E qual a veracidade Se realmente Ele podia estar participando Ou não Daquele Então tudo isso pesa Ficou um policial com ele E ele falou assim Pô os marginais Três Se não me engano Eram três marginais Desceram aqui Uma outra travessa Da Santa Catarina E tomaram Nos mostrou sentido A viatura Rapidamente Chegou um apoio Nós descemos lá Dois correram Em uma direção Entraram no carro Nós perdemos de vista O terceiro Se omisionou Numa residência Tentou fazer Umas pessoas de refém Bom Ali conseguimos fazer Uma breve negociação Teve uma troca de tiro E foi baleado Dos outros dois fugidos O que eu quero dizer Que é essa ocorrência Que se ali Tem alguém Um pouco mais afoito Nossa Com nível de estresse Elevado Acima da média Podia ter ferido Um colega nosso Com certeza Que não é da polícia militar Mas era da polícia civil E algumas outras ocorrências Tem uma ocorrência de rota Também que marcou Hoje tem muito condomínio fechado Na época não tinha Na praça Panamericano As casas Elas são abertas E as garagens Parecidas com as casas americanas Não As casas Você entra Não tem muro De entrada Você faz o retorno Para no jardim O carro E já tem a porta de entrada O bandido Com a oportunidade O carro parou ali Desceu acho que Três ou quatro mulheres Ele fez todas E fez Levou pra dentro Essas mulheres O filho mais novo Tá dentro de casa Percebeu Pulou a casa E ligou o 9-0 Lá dentro tinha Um total de sete mulheres Nome de novela Costumo falar Parece novela Mas não é Sete mulheres de refém Nós fomos pra lá Era o início Do GAT Tava começando o GAT E de um Vários patrulheiros de rota Pra fazer negociação Só que o GAT Não tinha ido pro local ainda Quem começou a fazer A negociação Fomos nós Eu era recruta ainda Não sabia fazer nada Comandante de pelotão Hoje é coronel Da rodoviária Coronel Carlos Alberto Era tenente O chalé? É Tá lá na rodoviária Não, ele tá na rodoviária Aposentou já Aposentou? É o É o do ABC? Vixe, Billy pra caramba Esse cara é Comandante de pelotão Começou a fazer negociação Mas ele é o pedido do chalé? É ele? É É o magro alto, né? É, ele mesmo Que foi pra rodoviária Comandou Tá no ABC em São Bernardo Tava comandando o pelotão na época Esse é Billy Lendo da rota E a casa Era uma Era uma suíte As outras seis mulheres Dentro do banheiro E ele com a arma na mão Dessa refém Dado o momento Ela conseguiu se escapar Desvencilhado desse rapaz Ele Olhando pra refém Olhando pro policiais Ele tentou Vou fugir aqui Vou atirar Atirar nos policiais Foi baleado Depois nós descobrimos Que na verdade Aquelas pessoas Eram familiares e parentes De um hotel famoso Da cidade O Na Alameda Santos O Maxu de Plaza O Charreton Charreton E o ladrão E o ladrão Já estava com a sacola E a sacola Para levar As joias O produto do furto Já pronta Em um dado momento Veio as mulheres Começou a fazer Ele começou a fazer A vistoria dos objetos roubados E achou um anel Valiosíssimo E eu lembro Que ela falou assim Pô Vocês são muito honestos Isso aqui vale Não sei quanto Lá em dinheiro E não sumiu O objeto daqui Então aquilo foi É uma Recruta novo Ouvindo aquela história Foi porque realmente As pessoas acreditam No nosso trabalho Também foi Foi legal A confiança E a credibilidade Da rota Pessoal Não aconteceu Do nada Existe motivo Para isso Na polícia Ele foi Mas a rota Que legal E vamos falar Dessa socorrência Que você tem Aqui na mesa Vamos ver O que tem aqui Rapaziada Eu fiquei muito feliz Quando ele trouxe Tudo isso aqui Vamos lá Acusado de tráfico De drogas Morre Em confronto Com a PM PTM Aqui já é Sargento Fernandes Foi baleado No braço Olha aqui Rapaziada Isso aí foi A primeira Quem que é Esse rapaz novo Aqui É você Sou eu Isso aí foi A primeira A primeira Transferência Que eu tive Da base E acabei Trabalhando E não trabalhar Em José Já tinha Já era sargento Então Já era sargento Você foi Para a escola Sargento E voltou Para a base Não Eu saí A última A última Uma primeira Transferência Eu era cabo Saí Fui transferido Da rota Por causa de Corrência De troca de tiro E no mês seguinte Eu já tinha prestado O concurso Para sargento E eu passei Então eu fui Para a Jundia Fiquei lá 20 dias E já fui Para a escola de sargento Então na verdade Eu nem tinha Trabalhado Como cabo E quando eu Voltei para lá Que tinha Me transferido Para lá Eu já voltei Como sargento Mas eu tinha Toda a bagagem Toda a experiência Já patrulha de rota E fui trabalhar No antigo PTM Que depois virou Força Tática E aí Deu isso aí Nós fomos avergar Uma ocorrência De tráfico Num bairro Muito famoso De alta precuridade Lá em Jundiaí Chegou a fazer Operação lá São Camilo Já patrulhei lá São Camilo Exatamente É um bairro conhecido Rota teve uma época Acho que foi É um bairro conhecidíssimo Como aconteceu Vocês foram averiguar Uma denúncia O que foi Uma denúncia de tráfico Tráfico de torpecente Porque o forte de lá A demanda maior Lá é o tráfico E quando nós chegamos Lá na Na biqueira Na boca de fumo Se encontrava Esse indivíduo lá E na averiguação No momento da prisão Ele tentou Fugir pelas vielas Que tem ali Você já conhece ali Que as vielas São muito estreitas Muito E difícil acesso E pra quem Não conhece Num pinote Lá num Estresse Se você entrar Numa viela Você perde Totalmente a visão E pra você Ser alvo E ser alvejado É muito grande Foi o que aconteceu Ele correndo Na minha frente Conhecendo o local De tênis Gente de bota Com equipamento Ele correndo Em determinado momento Ele parou Começou a efetuar disparos E um dos disparos Pegou meu braço Foi ferido Ele foi alvejado Também Pegou onde? Que lugar? Eu tomei um tiro no braço Pegou desse lado aqui Transfixou E atravessou do outro lado Caraca Foi uma das vezes Que eu fui ferido A primeira vez Explodiu a granada Falei no meu joelho Lá atrás na escola E essa vez Eu fui ferido Com arma de fogo Você recebeu a medalha Cruz de sangue? Cruz de sangue Recebi Cruz de sangue A medalha A gente vai colocar Aqui na edição Pra vocês verem A medalha cruz de sangue É a medalha Que é Concedida ao policial Que é ferido Em combate Recebi em grau Bronze Graças a Deus É ouro Porque o ouro É quando o policial Infelizmente morre Verdade E eu fui ferido Ele O marginal também Foi socorrido No mesmo hospital Ele foi ferido também? Foi ferido Foi socorrido No mesmo hospital Que eu Caraca Pela Por uma outra viatura Eu fui socorrido Na minha própria viatura Pelos meus Sim, sim O apoio chegou Socorreu o marginal Infelizmente Ele não teve A mesma sorte que eu Ele Ele veio entrar em óbito Eu tô aqui Contando a história Fiquei triste agora Claro que contém ironia Vagabundo que atira na polícia Tem que morrer mesmo Essa frase é mais que certa Quem atira na polícia Pra matar Merece Tira pra morrer Para atirar no policial Que defende a sociedade É a maior Essas outras É flagrante As ocorrentes de resistência Flagrante Tá Legal Tá tudo misturado Os novos soldados Junto ao terceiro Sargento Fernandes Essa Essa ocorrência Na verdade Essa reportagem Foi na minha chegada Na cidade de Tupeva É uma cidade vizinha Junto de aí Quando eu saí Olha o que o Fernandes Fala Que é legal PM localiza drogas Em chalé Da fazenda Pinheiro E tal Por que? São vários flagrantes Pessoal Vários O pessoal acha Porra O Tenente Fernandes Foi lá no canal Papo de Rota Contou umas 20 trocas de tiro O cara é um assassino Não Pra cada troca de tiro Tem Dezenas De flagrantes Só que em alguns deles Os Os espertões Eles atiram no policial E acontece o que acontece Né rapaziada Que legal esse arquivo Que você fez Né Fernandes Isso aqui é história Eu perdi Eu perdi uma pasta O que eu mais sinto Em 2005 teve um incêndio No nosso batalhão Você deve lembrar O Ali onde tem hoje A quarta companhia É a noturna Em 2005 teve incêndio No quartel da Rota E uma das coisas Que eu mais sinto ali Foi uma das minhas pastas Eu perdi muito documento Tava dentro do armário E acabou Queimando no incêndio E aí sobrou Essas duas pastas Olha que legal Aqui ó Tá falando do Da Primeiro Sargento Fernandes Visita aqui Daí tem a foto aqui Com o Gama O Gama Que aposentou recentemente Inclusive Ah o Coronel Walter É O Brugnole O Brugnole Tá no final da carreira Já aposentou Eu fui na despedida dele Puta esse cara É patrulheiro Eu fui na despedida dele E o Strublick Strublick também Fiz pro ar com ele Dirigiu pra mim Foi meu motorista Há muito tempo Uma das ocorrências Que eu tenho Foi com ele Duas na verdade Não eu tenho três ocorrências Com o Strublick Caraca Eu fiz pro ar com ele É Eu na época Tava no 2008 E eu O Strublick é bilão Pra caramba O cara é bilão Uma das vezes Que eu voltei pra Rota Eu acabei Indo trabalhar Na noturna Ele foi dirigir pra mim Ele dirigiu pra mim Bastante tempo E sabe o que eu admirei No Strublick Eu cheguei no pro ar Tenente Novinho Do 14 Já tinha umas ocorrências E tal Daí cada um se apresenta No pro ar Quando chegar Ah eu sou fulano Não sei o que E ele com agasalhão de rota Chama atenção Um agasalho preto diferenciado Aí ele pegou E E a galera esperando ele falar E tinha um sargento ali do lado Com agasalhão Normal Na humildade Que é tão Que é bem Característica dele Chegou na vez Do cara falar Olha eu sou O fulano E tal Eu sou o segundo tenente de rito Trabalho no 14º batalhão Tive uma conhecimento de troca de tiro E tal Não sei o que Tô aqui Chegou na vez dele Olha eu sou o soldado Strublick Tô na rota desde o ano tal Não sei o que Sirvo atualmente No batalhão de obiseguer Na rota É muito orgulho Mas eu quero deixar registrado aqui Que eu fui estagiário Do sargento Issa Referência pra mim De patrulhamento Falou que cara humilde Reconheceu o outro mais antigo E é uma característica nossa Né Fernandes Sim Quando os caras perguntam pra mim E falam Porra derrite da rota Cara Eu não mereço Tanto reconhecimento que eu tenho Esses caras aqui Quem sou eu Perto desse cara aqui Como patrulheiro de rota Perto dos outros então Que a gente falou aqui Do mineirinho Eles eram França Cabeção O próprio tubarão Tubarão A lenda Que é o ícone O Magalhães Pelo amor de Deus Rapaziada Eu fico até Constrangido De tanto elogio Que eu recebo E o pessoal associando O meu nome à rota A questão é que o derrite Por uma ocasião do destino Acabei aparecendo Naqueles programas policiais Tivemos uma exposição Na rede social Só que eu sou Aluno Do aluno Do aluno Do aluno Desses professores antigos Pelo amor de Deus A rota tem essa característica De valorizar Reconhecer o veterano Vocês pegam na solenidade De aniversário da rota O primeiro desfile A marcha Desfile é o Incontinência O comandante Ou a mais alta autoridade Quem abre o desfile É o pelotão de veteranos Então o respeito que se tem Pelo veterano E hoje eu sou um veterano Né Fernandes Nós né Vamos na próxima Quando voltar a pandemia Acabar a pandemia Eu quero uma chala Com os veteranos Porque apesar de Estar com 37 anos Eu fui eleito Eu sou veterano Imagina a honra Eu vou lá por último Não tem problema Deixa os antigões Conte Lopes Luizinho Esses aí Infelizmente a gente perdeu Alguns aí recentemente Né cara Vários aí Por covid ou não Agora uma questão Sim O Que morreu agora com covid Qual foi o último O último O bigodão É o Dá uma pausa aí Everaldo 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 é outra lenda Outra lenda Trabalhou também Guerra O Guerra Pô o Guerra Nossa Caraca O Guerra O Guerra Também Aposentou os dois Né Eles aposentaram Pegou covid Essa doença Esse vírus aí Acabou levando Muita gente Boa né Infelizmente E aqui ó É infelizmente Aqui a pasta De rota Do Fernandes Com outras ocorrências Também Vamos ver o que mais Tem aqui Vamos lá Deixa eu voltar Na verdade Padrões são mortes Por policiais No Varjão Que que foi essa aqui Que que é o Varjão O Varjão é um bairro Do Jundé Essa não foi Realmente A periferia de Jundiaí Lá realmente Hoje tá bem melhor Mas antes também Era de alta precurisidade Aqui ó Ladrões são mortes Por policiais No Varjão Jundiaí era seguro Na época do Sérgio Fernandes Lá é rapaziada Que é isso Eu tenho uma ocorrência De roubo a banco Aí as pessoas falam assim Pô mas roubo a banco Foi aqui em São Paulo Não lá em Jundiaí Foram roubar o banco Lá em Jundiaí Como eu falei Como eu sempre tava No lugar certo Sei lá Dependendo do ponto de vista Outras pessoas vão falar Que é lugar errado Eu estava na avenida Principal de Jundiaí Na vida de Jundiaí Estava tendo um roubo a banco A 100 metros Onde eu tava Deu ocorrência no rádio Vamos pra lá Pô Estava tão próximo Que quando Eu ainda observei Ainda os caras saindo Do banco ainda Na época era uma Fiorina E uma moto Era uma moto mil Com dois marginais Veio que foi pra um lado A moto foi pro outro E tinha trânsito ainda Difícil alcançar moto Ainda no trânsito Só que como a moto Também era grande E ele era abração Ele não conseguiu passar Ele foi pela grama E na grama A moto grande Foi aí que foi Que a gente conseguiu Chegar próximo Ele tentou se humizar Numa época Numa favela Ela teve uma troca de tiros Os dois vieram a falecer Acusado de roubos Morre em confronto Com a polícia militar Olha o que chamou atenção Aqui pra mim De cara né Que é a primeira matéria Acusado de roubo Acusado Mas tudo bem né Já desde aquela época Mas olha aqui ó Aí vem o vulgo do cara O apelido dele aqui Vamos colocar a imagem desfocada Porque já tá morto Enfim Já foi pro inferno Ricardo Corta também o nome Que eu falei aqui Ó O cidadão aqui O criminoso Era procurado por homicídio e roubos O cara era procurado por homicídio e por roubos E é acusado de suspeito né É suspeito É acusado Suspeito Aí o cara vai Troca tiro Vê a polícia no encalço Já é homicida Já é procurado Não quer voltar pra cadeia O cara atira na polícia É o que acontece Esse fato Quando eu saí Eu saí Uma das vezes Pra rota Vou trabalhar novamente Junho de aí Eu fui trabalhar Na Força Tática Três meses depois Teve um sequestro Quatro bandidos Quatro imaginais Sequestraram uma moça Saindo de uma academia Lá em Jundiaí E naquela época Os caixas de eletrônio Fechavam as 22 horas Não sei se tá lembrado disso Razão de De explosão Um número enorme de furto E sacaram algum dinheiro E começaram a passar em loja de conveniência Também fazer compra com o cartão dela Isso o depoimento dela Ela falando depois do depoimento Ó, vamos esperar até seis horas da manhã Quando os caixas de eletrônio reabri Nós vamos lá E vamos sacar o dinheiro Pô, mas se a gente não conseguir Se não conseguir A gente mata ela E joga ela em qualquer lugar Aí no matagal E a gente fica o carro dela Depoimento da vítima Alguém viu Graças a Deus Observou Ligou o 90 Nesse varjão também Que na época Era muito perigoso O comando Na época O comando de força Na época Deparou com esse carro Teve uma primeira troca de tiro E os bandidos fugiram Eu estava próximo A outra comunidade Atendendo uma outra ocorrência E deu QRX na rede Deu a brevidade Fui em direção Ao local E era um retão Eu falei assim Pô, hoje alguém Sabe quando você está Pressentindo Coisa de Do tenente Pedro Pedro Já ouviu Já ouviu Já ouviu a história Do Pedro Que ele batia E falava Parecia que ele Tinha uma premonição E aquele dia eu fiz isso Falei assim Pô, hoje alguém está querendo Ser preso E fui em direção A essa ocorrência Era um retão Eu vi o farol Usar um vinho Sabe Em alta velocidade O carro ele não tem Uma estabilidade Ele vem Falei assim Rapaziada Olha o cara geral Olha o gino Mas não deu outra Meu motorista Não tem como Não tem procedimento De abordagem Você de frente É difícil A noite ainda E apagado Para eles também Para dar o efeito Surpresa Meu motorista Deu um zigue-zague E fez com que eles Perdessem a direção Ele bateu na guia Estourou o pneu E o carro parou Um cinquenta Manobrando Desse desembarcando Foi tiro Quatro marginais armados Caraca Começaram a dar tiro Troca de tiro Dois fugindo Dois foram aliados Daqui a pouco Nós chegamos perto Graças a Deus Do certo Chegamos no veículo A vítima abaixada Entre os bancos Abaixada E foi salva Sei lá Imagina Algumas coisas também Que acontecem É a mão de Deus É a mão de Deus Porque nós não sabemos Que a vítima Olha outra aqui Dois assaltantes morrem Em troca de tiros Com policiais do Garra E da Força Tática Foi essa daí Foi essa a ocorrência Que a vítima Ó Pistola aqui Revolver Foi essa aí Atirou Depois veio uma viatura Da Polícia Civil no apoio Eles atiraram a viatura Olha rapaziada Tem tanta ocorrência Do Fernandes aqui Mas tanto Polícia Troca tiros E mata Dois durante assalto A jovem É a mesma ocorrência Não Não Deixa eu ver Outra Mulher de 24 anos Assiste a tiroteio Dentro do seu carro No Marjão Ah é Essa daí Essa foi outro jornal Foi jornal da Capitão É PM aumenta combate A roubos de carros Você vê que é o contra É Que é o contrapeso Que não é só O Correnson também Falar Pô o cara é bilão Tem as prisões Tem as operações PM encontra carro De professor desaparecido Show PM prende bando Com 4 kg de cocaína Perseguição Torca de tiros Ladrões levam 53 mil Do banco E dois morrem No confronto Vamos ver essa daqui Essa aqui é legal Essa é do banco Eu falei que eu estava Eu estava na avenida E ainda observei Os veículos Saindo na porta Foi essa aí? Foi? É do roubo a banco Olha lá Ladrões levam 53 mil Do banco E dois morrem No confronto com a PM É rapaziada Eu falo pra vocês Que esse papo de rota Aqui está sendo Mais do que especial Para mim É um privilégio Poder estar batendo papo Com o Tenente Fernandes Cara É muita ocorrência Aquela ocorrência Que você falou Do outro Bandilain O que aconteceu Eu saí de restrição Fui pra Jundiaí Como ainda era Uma restrição verbal Eu fui trabalhar Na Força Tática Três meses depois Teve uma ocorrência Da menina de refém E teve o confronto Aí sim Eu fui Fiquei na restrição Através de documento O comandante Na época Talvez pra se livrar De mim Falou Você vai trabalhar Na Itupéva Pra você ficar sossegado Lá Ficar de boa Uma cidade mais tranquila Mais tranquila Na época tinha Menor Na época tinha 48 mil habitantes Falei assim Tá bom senhor Missão dada Missão cumprida Fui pra lá Quando eu cheguei lá Tinha um policial Ele foi vítima de roubo Ele tava chegando Um posto de gasolina Os marginais Tavam roubando O posto de gasolina Ele foi intervir E tinha um ladrão Na escolta E enquadrou O polícia Resumindo Não morreu Por sorte Levaram a arma dele Eles chutaram Fizeram Umas agressões Contra ele Tudo bem E aquilo Foi público Ficou todo mundo Constornado Cada bandido Tudo folgado E eu vi o vídeo Um dia eu tô na companhia E eu vi o vídeo Esses marginais Merecem presos De tal momento Eu tô lá O jornal da época Da cidade Eles classificavam Esses marginais Como os bandidos Da Falcon Vermelha Porque toda semana Eles roubavam Dois, três ovos Dois, três ovos Dois, três ovos Um dia eu tô lá No destacamento Eu não podia sair Tava de restrição Ligaram lá Falaram assim Suspeito Vocês estão procurando Ele tá numa fazenda Abandonada Lá numa casa A família saiu Mas tem uma criança Lá dentro Ele invadiu a casa Pra dormir Um dos bandidos E falou pra criança Fica aí que eu vou descansar Bom Nós fomos pra lá Na cidade de Tupé Uma chaca dos cafezais Eu falei Rapaziada Chamei duas viaturas Sou comandante do pelotão Eu tenho que tomar frente Lógico Falei rapaziada A casa no meio Da estrada Da rodovia Falei Pode meter o pé Na porta lá Que eu vou pelos fundos Mas não deu nem tempo Quando bateram na porta A polícia O bandido fugiu Pelos fundos Saiu no colo Tava eu e mais um Nada Colo Corre uma subida Uma ribanceira E corre Fuga e tiro Caraca Na porta de um outro condomínio Ele conseguiu Aí sim Ele foi Ele foi baleado Socorrido Mas também veio a falecer E foi Esse bandido Quando Puxamos a documentação Esse bandido Era do Capão Redondo Aqui de São Paulo Ele tava foragido lá Porque as pessoas Era procurado Procurado Ele era do Capão Puxamos O antecedente dele Roubar banco Ele tinha um monte Ele tinha umas 15, 20 Processos criminais Acabou a fama dele Um deles Inclusive era rouba banco Tinha rouba banco É perigoso Perigosíssimo Associação dos comerciantes Da cidade Você tem uma ideia Capitão Já não aguentava mais Os roubos Mandaram uma cesta de fruta Pra nós Em agradecimento Onde você ouvia isso Que uma cidade Os comerciantes Mandam em agradecimento Fruta Pros policiais militares Daquele local Que arrebentou ladrão ainda A ideia não era essa Também agradecimento Porque os roubos Cessaram Não aguentava É Acabou a fama Do malandro Não adianta Rapaziada O vagabundo Ele só respeita Aquilo que ele teme Por isso que a rota É temida Tiroteio, perseguição E morte No Jardim da Fonte Ah, essa aí também Bom, essa aí outra também Aposta tentativa De rouba Uma padaria No Parque São João O adolescente fugiu Em companhia De outros dois indivíduos Caraca, Fernandes É muita ocorrência, velho É muita Assaltante morre Em conflito com a polícia Encurralados Após um assalto Total Criminosa Como nessa época Hoje eu tenho Rede social Ela tá bem Tem um amigo Opa Pera aí Para, rapaziada Olha aqui Como que é Fala pros caras Pra te seguir lá A missão Já vai lá no Instagram Instagram ou Facebook? Tem o Facebook e Instagram Já vai lá Arroba Tenente Fernandes Instagram Arroba Tenente Fernandes Rota E o Instagram Tenente Fernandes Tenente Fernandes Rota E o Instagram Tenente Fernandes Segue lá Eu já sou seguidor Segue lá E nessa época Não tinha rede social O que acontecia A mídia Na verdade Era mais escrita Então eu tenho Muita ocorrência Em razão De ocorrência Dos jornais da época Hoje tudo acontece Na rede social Bicheiro, sequestro E ameaça de morte Empregada doméstica Tá aqui o cara com a faca O Fernandes segura na faca Aqui Ah ele foi também Era um sequestro também Ele tava tentando matar A mulher Nós fizemos preso Preso o cara aqui Viu pessoal Ele se entregou Traficantes foram presos Presos Tem só morte Não tem bastante prisão É isso aí rapaz Os assaltantes levam 14 mil Nossa PM faz 20 anos Aqui ó Qual PM que é? Qual município? Série do Batalhão Junte aí Uma barcona antiga Olha que legal Eita Dá saudade Fernandes? Dá bastante né Saudade da rota E a última passagem Pela rota Já pra gente Caminhar pro final aqui Daria pra ficar uns Mais umas 5 horas Falando pro Fernandes aqui A última passagem Tenente Walter Mendes Eu fui comandado por ele Trabalhou Eles dividiram o pelotão Junto com o coronel Telhada Telhada era mais antigo Comandava o primeiro pelotão E o Walter E o coronel Walter Comandava o segundo Trabalhamos junto Trabalhei no banco de trás Do voltão Se você conhece né? Aham Tem ocorrência com ele Então gente Quando você tem uma ocorrência De determinada pessoa Você acaba tendo um vínculo Cria um vínculo Você faça por uma situação De gravidade Junto com a pessoa De estresse né? E eu fui transferido Numa dessas épocas Determinada solenidade Lá no batalhão Eu encontrei O coronel Walter Que ele tava comandando a rota Eu falei Pô coronel Tô afastado Mas a minha intenção É reformar aqui né? Faltam alguns anos Reformar aqui na rota Eu falei Não eu vou te ajudar A trazer aqui Você vai Realmente fez Eu voltei pra rota né? Depois de um tempo E Só que pô Faltava um tempo Deixa eu voltar mais Tranquilinho né? Sem também aquele né? Não é mais aquele Rapaz jovem Que chegou Mas mesmo assim Eu Tenho uma passagem Coronel Telhado Eu sou muito fã De coronel Telhado Eu sei da história dele Que ele tem ocorrência Em quase todos os postos Não Ele Segundo Primeiro Como patrulheiro rapaziada Segundo Primeiro Major Coronel Eu também tenho ocorrência Capitão Eu tenho ocorrência Também em todos os postos De soldado Soldado Cabo Terceiro Segundo E quando eu fui Eu voltei pra rota Eu fui a sub Eu falei A sub Eu tô tranquilo Eu vou Três meses pra reformar Teve um roubo Na Afonso Lopes Baial Pôs o gasolina Como sub Com trinta anos de polícia Três meses pra eu aposentar Trinta anos de polícia Trocando tiro na rua Faltávamos três, quatro meses Pra que eu já tava com a documentação Três, quatro meses Pra eu ir embora Patrulhando Afonso Lopes Baial Na zona leste Passando com a viatura Recolhendo também A vispertina Mãozinhas Pra as vítimas Os marginais Acabaram de roubar Fomos tentar a prisão Troca de tiro Os marginais Fão bralhados Socorridos Pra eu ter uma ideia Algumas pessoas Testemunhas Foram lá no local Reconheceram os marginais Que já tinham Fazido O pessoal Vem fazendo roubo Aqui na região Já há um bom tempo Bom, dali Falei Não dá mais Falei A documentação Tava em andamento Falei Deixa eu ir embora Que até agora Deu tudo certo Numa hora Vou ser baleado Eu não vou voltar pra casa Eu achei que aquele momento Era o momento De eu realmente Eu parar Pendurar Chuteira Fui convidado depois Por um político Um prefeito Uma cidade Pra trabalhar na assessoria Com ele Acabei aceitando Quem é autoridade Que não quer ter Um cara desse aqui Junto pra Enfim Tá louco Um cara honestíssimo Trabalhador Rapaziada A gente falou Várias ocorrências aqui Comentamos várias ocorrências Do Tenente Fernandes Mas A boa parte aqui De troca de título É alguma ocorrência De flagrante Que marcou Que na época de rota Ou que não seja Na época de rota Você lembra De algum destaque Pra gente comentar aqui Teve o sequestro Da filha do Silvio Santos Por dois bandidos Era o Fernando Dutra Pinto E o outro Se não me engano O nome era Ronilson Algo assim Eles fizeram A primeira negociação Fugiram Deu aquele Problemático do dinheiro Se o dinheiro sumiu ou não Na sequência Eles voltaram Pra casa do Silvio Santos Inclusive o ex-governador Geraldo Alckmin Foi pro local Pra fazer a negociação E eles foram presos Tudo errado né O governador Tem que falar Pra os pandeirantes Deixar a polícia trabalhar O cara quer virar polícia É político É foda Esse Fernando Morreu na prisão E o comparsa Ele fugiu Do CDP Do Belém O comparsa Desse Fernando Do Fernando Do Trapinto Que sequestrou Que estava na residência Do Silvio Santos O patrulhamento Na Celso Garcia Estamos um indivíduo Ante do suspeito Abordamos Uma arma na cinta Uma arma ilegal Obviamente Sim, sim Puxando Consultando Os antecedentes criminais Viemos descobrir Que era o comparsa Desse Fernando O Fernando morreu Não lembro Agora nem como Foi a morte Desse Fernando Também não lembro E uma delas Eu era novinho Também Recruta de tudo Teve o sequestro Do Abílio Diniz Ele estava Num cativeiro No Jabaquara Próximo ali Ao Banco Itaú Nas viaturas policiais Fomos pro local O Polícia Civil Fez a negociação Na hora de fazer A condução Nessa época Não sei se você lembra Os sequestradores Tinha um chileno Um canadense Que eles faziam parte De umas facções Lá no Chile Sim, sim, sim E até cogitou Que tinha um partido político Aqui também Estava envolvido E o chileno Que fazia parte De uma guerrilha Lá no Chile Ele foi conduzido Até o Deike Ele foi na minha viatura Só que eu era recruta Eu não sabia na época A proporção Do que estava acontecendo Que aquele indivíduo Lá Ia fazer parte De uma história Hoje Sequestro De um grande empresário Que tinha envolvimento político Na época Que se cogitou E ele foi conduzido Na minha viatura Só que eu era recruta Tinha um comandante de equipe Que acabou negociando Falando tudo E eu fiz a condução De um dos marginais Do sequestro Do sequestro Do Abilo Diniz Caraca, hein Fernandes Tem muita história, hein rapaziada Na moral Acho que a gente vai ter que fazer Uma parte 2 Com o Fernandes Com certeza absoluta Vamos fazer uma parte 2 Ou vamos marcar uma live Pra bater esse papo No Instagram também Pra rapaziada Conhecer um pouco mais As redes sociais Conhecer um pouco mais O trabalho do Fernandes Ó, não tenho nem palavra Viu? Pra agradecer a tua presença aqui Antes de mais nada Como um cidadão brasileiro Queria parabenizar Pela tua carreira Obrigado pelos serviços Prestados A sociedade paulista A sociedade brasileira Que honra Que orgulho De estar te entrevistando Aqui Em nome de todos os veteranos Do Batalhão Tobias Jaguiar Quero mandar também um abraço Um abraço Pra todos os veteranos Os nossos professores Professores e mestres Exatamente E eu tô com um dos meus professores aqui Uma honra Um orgulho muito grande pra mim Entrevistá-lo Parabéns pela carreira Pode ter certeza Que o seu legado Não vai Não tá restrito Essa riqueza Que é essa pasta aqui Mas você tem um nome Cravado na história Do Batalhão Tobias Jaguiar E hoje Rapaziada Clica no botão E compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Vai lá seguir essa fera aqui Tenente Fernandes Uma lenda nossa Um orgulho imenso Além de Toda essa parte profissional Um orgulho em ser seu amigo Você representa A rota Como poucos Obrigado por aceitar o convite Eu que agradeço Por mais que se fale Eu também te admiro Tanto é que Na sua campanha Eu fiz questão Sim Eu sou muito grato Foi de coração Aquilo Entendeu E faria novamente Entendeu Então a recíproca é verdadeira Eu que agradeço Eu falei Rapaziada Desculpa alguma coisa Que eu falo Quando você fala depois De algumas pessoas Que já fizeram muito O A responsabilidade é maior Então Desculpa alguma falha Não consigo ainda Não tenho essa abertura toda No microfone Mandou bem pra caraca Sendo humilde demais Desculpa alguma coisa As falhas E obrigado por assistirem Obrigado pelo convite Espero que tenham gostado Certeza que gostaram Valeu rapaziada Tamo junto Até o próximo papo de rota Até o próximo papo de rota